Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, nós estamos na quinta-feira santa e o evangelho que a liturgia nos propõe para esse dia tão especial é de João, capítulo 13, versículos do 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Teve amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simões Cariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com as toalhas com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo? Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo? Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vou lavar os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que passais a mesma coisa. Neste Evangelho que nós acabamos de ouvir, queridos irmãos, Jesus nos dá um grande ensinamento. Primeiramente, nós temos que ver que este Evangelho faz parte da última ceia do Senhor, onde Ele nos dá um grande presente, que é a Eucaristia. É também o momento de despedida. Mas, diante de tudo isso, o grande ensinamento que Jesus nos deixa é o de estarmos a serviço. Vemos aqui que Ele, o Filho de Deus, se coloca como um servo ao lavar os pés dos seus discípulos e pede para que nós façamos o mesmo. Deixando a Eucaristia como sinal concreto de que estará conosco todos os dias, Ele pede que, ao nos comprometermos com Ele, com a comunhão da Eucaristia, o nosso comprometimento seja concreto através das nossas atitudes, que nos coloquemos também como servos, lavando os pés daqueles que necessitam, se colocando a serviço do Reino de Deus. Vamos, então, com muita alegria, celebrar este dia da instituição da Eucaristia e do serviço ao Reino de Deus com muita fé, para que possamos alcançar a nossa salvação.